Hoje, em Tenko e os Guardiãs da Mágica, não percam a incrível apresentação da Princesa Tenko, partindo-se em pedaços. E o segredo das pedras estelares mágicas. Somente aquele que é puro de coração terá o direito às pedras. Você se tornará Guardiã Mestre e será chamada Princesa Tenko. Não, não pode ser. Tenko e os Guardiãs da Mágica podem manter a pedra estelar de fogo a salvo? Descubra hoje em Tenko e os Guardiãs da Mágica. Que a Mágica comece. Senhoras e senhores, eu peço a sua atenção para o palco central. Vocês irão testemunhar um dos feitos mais espetaculares já tentados pela mais brilhante mágica de nossos tempos. Uma coisa é certa. Depois de hoje, ou ela terá a mais espetacular carreira de todos os tempos, ou a mais curta. A Mágica está em você. A Mágica está em você. Minha princesinha, você se tornou tal e qual a mágica que eu esperava. Eu tive um grande mestre. Sua paixão pela mágica é incomparável. Você se superou e seus anos de treinamento estão quase completos. Sim, foram muitos anos de trabalho duro, mas estou pronta para enfrentar qualquer desafio. O dia em que o conheci foi o dia em que toda a minha vida mudou. Eu estava nos bastidores esperando para fazer meu número de mágica. Mas então uma coisa terrível aconteceu. Mãe! Mamãe! Mamãe! Cuidado de aí! Vá! Vá para seu mestre! Não se preocupe, está tudo bem. Segure bem firme em mim. Já estamos saindo. Minha filha, você está salva. Como posso lhe agradecer? Tudo bem. Como fez isso? Magia. Eu conheço você. Você é Iquitatelco. Mas isso, isso não é ilusão. Não, isso é algo muito mais poderoso. Mas o que eu fiz não foi nada comparado ao que você fez. Você parece ter futuro. E creio que possui todas as qualidades necessárias para tornar-se uma guardiã. Uma guardiã? Gostaria de saber mais. Seria uma honra. Bem-vinda ao meu lar. Eu devo estar sonhando. Eu é que estou sonhando. Por favor, não me acorde. Deixe-me apresentar-lhe. Este é Jason. Bem-vinda. Oi. E essa é a irmã gêmea de Jason, Janna. Mestre Iquitatelco, veja o meu novo truque. Veja a última façanha de sua aluna mais brilhante. Não o machuque, por favor. Calma, calma. Eu não vou machucar, não. Voa lá. Nossa. E agora, permita apresentar-lhe meus outros aprendizes. Hulk, Steel e Bolt. Eu tenho a sensação de que se tornarão grandes amigos em breve. Ouça com atenção. Você tem uma importante decisão a tomar. Janna e Jason, junto com os outros, foram recentemente escolhidos para treinarem comigo. E agora lhe ofereço a mesma oportunidade. Nossa estrada não é das mais fáceis. Um verdadeiro guardião da magia tem que ter paz de espírito, mente e corpo. Se aceitar, vou lhe ensinar segredos da magia que foram passados a mim. Enquanto os dias passavam, os desafios ficavam mais difíceis. Mas Iquita sempre estava lá para me guiar e me instruir. E eu me dediquei muito para cumprir cada nova tarefa. Com o tempo, meus poderes mágicos foram ficando fortes. Minha mente e corpo disciplinados. E esperava me tornar a melhor aluna do mês. Enquanto Janna quase sempre levava seus estudos e treinamentos menos a sério. Sim, foi um longo caminho, minha princesinha. E agora vou compartilhar com você o maior segredo mágico de todos. Essa é a caixa mágica Tenko. Seu real poder não está só na caixa em si, mas nas pedras estelares de fogo. Cada pedra tem seu exclusivo poder mágico que pode ser controlado por apenas aquele que entende esse poder. E a magia comece! Estrela de Fogo! Mas que incrível! Me foi concedida a honra de guardar o poder das pedras estelares de fogo. Guardá-las em um cofre, longe daqueles que querem controlá-la e usar sua força para o mal. A caixa Tenko e as pedras estelares de fogo ajudam a equilibrar o bem e o mal no mundo. Enquanto as pedras estelares de fogo estiverem nas mãos das forças do bem, o bem prevalecerá. Agora, quando minha hora está perto do fim, devo escolher um sucessor. É uma decisão difícil. Todos os meus guardiães tornaram-se mestres na arte da magia. Mas só um poderá me substituir como novo guardião mestre. Ele pode ser. E tornar-se o defensor das pedras estelares de fogo. O momento que esperamos por todas as nossas vidas. Eu devia estar lá com o Mestre Quinta. Quieta, Janá! Existe aquele que exibe liderança e sabe trabalhar em equipe. Alguém que é justo e fervoroso na busca do conhecimento que é paciente e bom. Mas, principalmente, é puro de coração e alma. Minha princesinha, você é a minha escolhida quando eu me for. Você será a herdeira e se tornará guardiã mestre e levará o meu nome. Você se chamará Princesa Tenko. Estou honrada, meu mestre. Farei jus a seu nome. Não! Antes de você, velho, nosso avô foi o guardião mestre. Ele lhe ensinou tudo o que você sabe. Não deixaremos que tome o que é nosso. Nossa família não será desonrada de novo. Tornar-se o guardião mestre não é um direito. É uma honra e uma responsabilidade. Não vou permitir isso. Vem cá, Jana. Jana, acho que temos que discutir isso em particular. Como ouça a escolher a ela e não um de nós? Jana, a escolha já foi feita. Claro, eu também estou triste. Mas nós temos que aceitar sem discutir. Como você esqueceu rápido a memória de nosso avô? Não diga isso. Você sabe que é mentira. Então prove e junte-se a mim na luta. Iquita acha que ela é mais qualificada. E juramos ajudar o guardião mestre, seja lá quem for. Então é hora de quebrar o juramento e exigir nossas pedras estelares de fogo mágicas. Tem que decidir se vai lutar comigo ou contra mim. O velho idiota dormiu. Que grande mestre ele é. Jana, tem certeza que devemos fazer isso? Roubar a caixa a tempo e as pedras estelares de fogo é o maior crime existente contra a mágica. Lembre de nosso avô, Jason. O poder mágico definitivo deve ser nosso. E no seu momento será. O que será? O que será? Em detalhes é claro! A estela de fogo, Wamba! Ela queissa o poder fogo. Jana já mexe não spentais a caixa chelbra. Veja, hurry! Termine-o a mágica. Desfrute do poder da hipnótica pedra rubi. Posso ser velho e posso ser fraco, mas ainda sou o guardião mestre. Mas agora eu tenho o poder. Ela é minha. Não me desafonte. Você se dedicou muito e por muito tempo. Estrela de Fogo. Vou detê-los a todo custo. Afaste-se, Quita. Não queremos machucá-lo. Nós só queremos o que é nosso de direito. Você compreende? Nós não temos escolha. Não. Vocês tiveram escolha e a fizeram. Talvez eu possa convencer você. Estrela de Fogo. Desista, Quita. Você é fraco demais para resistir aos poderes do meu disco hipnótico. Não. Eu não me renderei. Tem alguma coisa errada. Quita. Acabou. Ele perdeu. As pedras finalmente são nossas. A batalha está longe de acabar. As pedras estelares de fogo não serão usadas para o mal. Para onde foram? O que você fez com elas? Elas se foram. Perdidas entre o templo e o espaço. Vocês nunca terão o controle de todas as pedras estelares de fogo e o poder completo. Nunca! Não. Está enganado, velho. Nós acharemos as pedras. E quando acharmos, controlaremos o poder da magia. Não enquanto eu viver. Olha, se não é a mestre por acaso. Entenda. É nossa herança. Afaste-se. Você não vai se machucar. Jason, fizemos um juramento. Como guardiães, juramos proteger a magia. Mas como irmão e irmã, nosso laço é mais forte do que juramentos. Você é nossa inimiga, princesa. Agora e sempre. E para você, o sempre será muito breve. Mestre, o senhor está bem? Uma pedra estelar de fogo, mágica. Pegue-a e proteja-se. Que a magia comece! Estrela de fogo! O poder do leão dourado! Olha só, ela tem a pedra topazo e o poder do leão dourado. Somos gêmeos. Temos que usar nosso laço especial e unir as forças às pedras gêmeas. É o único modo de vencermos. Janna, preste atenção. Você não sabe no que está se metendo. Janna, essa batalha destruirá todos. Se tivermos que morrer, então nós vamos destruir a princesinha antes. Não! Que idiota! Seu coração mole custará nossa herança. Retorne-lhe, Eldorado. Parece que nós perdemos a festa. Janna, nossa missão é recolher as pedras perdidas. Vamos detê-los! Aprendidos em treinamento, então pare o para nós. Vamos achá-las. Acharemos todas. E quando acharmos, conquistaremos o poder mágico. O destino do mundo agora depende de você e dos guardiãs. Você provou sua coragem hoje, arriscando sua vida para proteger a magia. Mas as pedras que Janna e Jason roubaram os tornaram aniversários com superpoderes. Sem ajuda, vocês são presas fáceis contra sua magia negra. Então confio a vocês isso. Cada um tem o seu poder especial. Mais três pedras? Mas como? Às vezes os truques mais simples são os melhores. Bolt, você sempre mostrou extrema coragem. A você dou a estrela de fogo granada. Ela aumentará sua coragem e lhe dará uma espada mágica. Rock, a força sempre foi a sua identidade com a natureza e seu respeito às criaturas grandes e pequenas. A você dou a pedra de fogo turquesa, uma pedra que permitirá que você crie um incrível escudo mágico e que você resista ao poder da pedra hipnótica de rubi, do Jason Steele. Seu amor pela história e busca pelo conhecimento lhe ensina como batalhas passadas foram ganhas e perdidas. Preparando você para futuros conflitos. Essa pedra com a aço ajudará em suas estratégias lidando anéis mágicos especiais com os quais prenderá seus inimigos. Agora já estão preparados para as batalhas futuras. E essa equipe será conhecida como Tenko e os Guardiãs da Magia. Eu prometo, os gêmeos jamais controlarão o poder da magia. Por favor, mestre, não fale como se estivesse para nos deixar. Eu tenho orgulho de você, minha princesa. Você defendeu a caixa Tenko e demonstrou a maestria da pedra estelar de fogo do Fásio. É um bom presságio. Nós cuidaremos do senhor. Não. Minha hora chegou, princesa. Por favor, me ajude. Eu estarei com vocês sempre. Ele se foi. Ele se foi. Isso vai animá-lo um pouco. Tenko, temos uma mágica novinha para você ver, Tenko. Agora não é hora para mágicas. É verdade, você vai gostar. Viu? Não há nada na caixa. As paredes, bem sólidas. É, sempre foi assim. Não, mas espera um pouco. Abra cadabra, cala mazi. Os guardiães têm uma surpresa para você aqui. Agora pode remover o pano. Quer fazer as honras, princesa? Você vai se animar, princesa. Oh, ela é tão linda. Um genuíno leopardo das neves, bem rápido. E ela é sua. Que nome dará ela? Bom, ela parece ser uma grande guerreira. Vou chamá-la Ninjara. E sempre, em qualquer lugar que Jana e Jason atacarem, Ninjara e todos nós estaremos lá para detê-los. Somos Tenko? Sim, os guardiães da mágica. Lembrem-se, crianças. Eu treinei muitos anos para realizar esta mágica. Por favor, não tentem fazer isso em casa. Que a mágica comece! Eu... Que a mágica comece! Eu... 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.